Salve, tamo aí navegando sem remo Dentro de um barco que ninguém sabe onde vai chegar Ou se vai chegar Entramos nessa guerra sem armamentos Sem colete a prova de balas Sem guardamentos ou fuzil Dando a cara pra bater Odeado de uma fada e zoio gordo Mandando nós parar Dizendo que não adianta protestar Que a nossa causa já tá perdida O mundo de nós vive sempre foi assim E não vai mudar Mas aí sangue bom, nossa meta nunca foi uma só Nós quer tirar os irmãos do veneno da pedra e do pó Na escuridão da ignorância Nós quer levar uma luz pros mano que corre sem esperança Levar uma palavra de fé Pros mano que tão guardado sem liberdade Pra mina que antes dos catorze é mãe solteira Pra mãe que enterrou teu filho Sem saber quem foi o canalha que atirou pelas costas Do lado de cada barricada Tem uma pá de irmão Irmã que trinca e acredita Irmãos e irmãs que tão aí pra somar Caminhando pelo certo Se identificando com o nosso corre Conformados também Tão aí de pé Com o ódio estampado na cara De tanto tropeção De tanto pé de velho Que te oferece só o pior Eu nunca quis entrar nessa guerra Foi induzido a entrar Me deram promessas Mas nunca me deram os termos do combate Tá ligado? Onde o pobre fica sem estudo Sem moradia Sem educação Nós nosa nos extremos da cidade Nós nasce, cresce Paga as contas Vem que morre Enquanto a elite Fica com a fatia Amaralho bom Nosso campo de batalha É esse aqui América Latina Brasil Espero que chegue Até onde você está E amoleça o teu coração Espírito dentro dele A chama da mudança Da revolução Seja com conta ou a quebrada Olha pro teu lado aí, Jão Perceba teu aliado Desgatilha o fuzil Aperta a mão do teu irmão Nosso inimigo não tá aqui não Tá fora do país Gastando nosso dinheiro Tá na Europa Tirando o lazer Acorda aí, mano Quando a gente tá aqui Se afundando em drogas Tretas Banalidades de televisão Nos caralho a quatro Eles se fortalecem Fazendo novos planos Pra gente continuar se matando O sistema não descansa, parceiro É necessário reforçar nossas correntes Somos todos iguais Formando uma família Contra as desigualdades E as maldades do mundo Carrega os pentes de ideia, mano Se aponta pra cara dos novos E descarrega Quando um favelado vence Vários outros também veem essa batalha Pode pá Que não é a ideia que nós tá te dando, mano Força, paz e consciência É Bela Rua e do protesto a resistência 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 Música A gente mostrou as possibilidades que o povo organizado tem para notificar a nossa realidade. Com toda a repressão, com toda a política de nos chamar de terroristas, através da imprensa burguesa, com a polícia espancando adolescentes de 13, 14 anos na rua, mas a gente se movendo firme, abaixamos o preço da tarifa, não temos pouco nessa cidade e não vamos sair da rua. É o seguinte, vários companheiros e companheiros estão sendo indiciados, respondendo crimes por depredação de patrimônio público, formação de quadrilha, corrupção de menores. Nós não aceitamos essas acusações. Quinta-feira agora, teve o julgamento de 11 companheiros pesos na Bíblia, a gente foi lá, fez uma manifestação, não aceitamos o acordo absurdo que a promotoria propôs para que cada indivíduo que fosse peso pagasse uma luta de 500 reais, que seria revertida para a cavalaria, para eles poderem comprar mais águas, mais correntes, para descer o placete na gente no meio da rua. Que país é esse? Que país é esse? Qual é a juventude que mostra a sua cara? Que país é esse? Qual é a juventude que mostra a sua cara? Qual é a juventude que mostra a sua cara? Que país é esse? 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 É o Brasil! A manifestação de hoje mostrou mais uma vez que o povo vem para a rua, mesmo com a opressão da polícia militar e do governo do estado. Nós, o manifestação, o povo que tá na rua todo dia, no dia a dia, tá cansado de tanta violência, vê nossos jovens exterminados lá nas periferias de Goiânia. Então, Marconi, nunca mais pela vida, pela paz! A todo aquele que lenda sobre a terra! A todo aquele que trava a sua guerra! Quem não reconhece mundo de prisões! A quem não respeita correntes de trilhões! Faça o Deus para o que tento lhes derrubar Se eu sou o meu pai, a palavra é do que sei É todo aquele que a dança delinquência É todo aquele que te leva da sequência Oh, 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 ator do anarquista Oh, 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 ator do anarquista Oh, 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 oh Oh, 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 oh É todo anarquista Eu quero é o fim da polícia frita Não acabou, tem que acabar Eu quero é o fim da polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero é o fim da polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero é o fim da polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero é o fim da polícia militar Não acabou, tem que acabar Mas vamos lutar a ter a última gota de sangue, porque é muito roubo, dinheiro no bolso, pacote de dinheiro e mala, vão lá só para o banco daqueles caras que estão roubando a gente, companheiro. Mas a saúde, ninguém quer saber, companheiro. Então vote no movimento popular, porque esse movimento é para ajudar a população, esse movimento é para ajudar a gente, companheiro. Porque somos mulher. Você não precisa ser humano, você precisa ser honesta, somos gente, somos gente, somos pessoas que merecem ser valorizadas, que merecem ser respeitadas. A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo, a Baixa Rede Globo, por quê? Por que que o carro da Globo está ali escoltado pela polícia militar? Todo mundo olha lá atrás para ver, por que que eles não estão aqui como todos o pessoal da empresa? A Baixa Rede Globo! 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 Tu vai ser o meu povo e o homem Vamos brilhar, brilhar, balas Vamos pôr, ferrer, caramba E o que eu me venho de ver com o ar O meu povo e o meu povo e o meu povo O que é isso? Atenção, atenção